A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais fiscalizou as estradas no Distrito de Boca do Monte. A situação precária da localidade tem dificultado o deslocamento dos moradores, principalmente em dias de chuva. A gente vem trabalhando aos poucos com o que temos, o que recebemos do governo anterior, a gente vem trabalhando, na medida do possível, fazendo, atendendo aqueles pontos mais críticos dentro das nossas comunidades. Então, são mais de 640 quilômetros de estrada, nos meus três municípios, a qual eu atendo Santo Antão, Boca do Monte, São Valentim. São João, que está acamado há nove anos, depende de visitas médicas que nem sempre são realizadas devido às más condições das estradas. Quando está chovendo, não tem como a gente sair daqui. E quando ele está doente, daí vem essa moca e vem buscar ele, porque não tem como a gente tirar. E quando chove, só pedir para Deus ajudar, para não adoecer, porque se ele adoece, porque este tudo aqui, esta estrada não tem, atola, não tem como sair. E até para vir fralda para ele e tudo, comida, alimento dele, os remédios, tudo. Também tem que esperar quando o tempo está bom, ou se não pedir para os vizinhos virem de carroça trazer. E o médico vem, a gente pede para ele vir fazer visita, todos os meses para ele. O médico vem até lá embaixo, até lá, aberta a sangra, de lá, vai embora. Não tem como subir. E daí depois, quando a estrada dá para vir, daí eles vêm aqui. Estamos nesta localidade aqui de Quilombo, onde a comunidade estava há mais de 30 dias sem a linha de ônibus, que faz o itinerário por falta de condições de trafegabilidade. Então nós realizamos contato com a administração, e hoje estamos aqui constatando, de fato, que tem uma equipe, minimamente, mas que estão trabalhando, dando condições. A partir desta semana, a gente já tem a informação que a linha já voltou ao normal, atendendo esta comunidade. A partir de agora, vamos reunir novamente com a administração, um secretário, para pedir um apoio, um reforço, principalmente patrola que está faltando aqui para a comunidade. E o que mais ainda carece para todo o interior de Santa Maria é a dificuldade de material, ou seja, de pedras. A informação que o vice-prefeito nos passou é que nos próximos dias já estaria sendo liberada as pedreiras. Então a gente quer, de fato, que a administração possa agilizar esses processos para que a gente possa, de fato, dar condições a todos os moradores.